Eu gostei que você não atrasou hoje Nunca atraso Nunca atraso, sempre chego com presente Bem educado, vibe boa Viu gente? Como? Repete, eu falei gostei que você não atrasou hoje O que você falou? Nunca chego atrasado Sempre na hora, com vibe boa Trago presente Quem traz presente pra você? Posso falar? Isso é verdade O Léo não atrasa, chega na hora, traz presente Gostei Olha Essa Prue tá Cada vez Best day ever Tá escrito desse lado aqui Que é o que vai ser hoje Tá com cheiro de bronzeador É nosso cheirinho Gostei, cheiro de verão Ó uma caneca da Prue Uma caneca da Prue Gosta? Você gosta? Deixa eu ver o que mais Um boné, nossa Nossa, que moletão maravilhoso Boa, né? Quem que faz toda a coleção, Léo? Ah, a gente tem uma equipe de criação Eu amei essa regata Eu amo regata Essa regata é muito boa, cara Eu uso direto Eu já, a última vez que eu peguei lá na Prue Eu peguei logo seis de uma vez Camiseta, ursinhos Que eu amo os ursinhos da Prue A Prue tá... Tá legal, né? Você lança muita coisa Você acompanhou a Prue crescendo, né? Eu peguei já quando eu era grande Ah, mas muita coisa muda, né? Hoje a gente tá com uma estrutura muito doida Fala a verdade Você não pensa que tem loja física, não? Hoje eu saí pra cá Já tava tudo organizado Tava numa correria Essa semana já falava O presente do Matheus Já tá separado Aí eu falei, pô, maravilha Geralmente antes eu ia, escolhia Tal, tal, tal Começou a ficar tudo corrido Agora tem uma estrutura Mentira Você viu? Amei O maluco é brabo Eu tenho aqui quatro potinhos Você vai poder responder só três Um deles é família e vida pessoal O outro é vida amorosa O outro é vida profissional O outro é inimizades Então escolhe bem Você vai poder pular um Então vamos lá Vai começar com esse, verdinho Então calma Verdinho Verdinho Vida amorosa Já usou o aplicativo de relacionamento? Já Tipo o que, Léo? Grindr, Hornet Adoro Já usei Tinder Já usei Bumble Eu trampei pras duas marcas Eu já usei aquele InstaMessage também O próprio Instagram O que que é InstaMessage? InstaMessage era um que, pô, esse daí foi o que eu mais converti Converti finalizações O cara fala que nem um babaca Converti finalizações Gostei Já encontrou alguém? Deu certo? Lógico Sempre dá Boa Eu sou o verdadeiro Tinder, né? É verdade Eu já devo ter feito várias pessoas Você falou no PPP, o outro que deu certo, não? É, mais ou menos assim Você Não, todo menino que vem no meu canal te pega Até os meninos te pegam Ah, não Você é Coringa Eu sou, mano Você é minha carta Coringa Graças Quando eu preciso assim, eu falo E quando eu preciso? Quando eu falo, Matheus E aí? Eu quero novidade Hoje mesmo eu falei Eu falei, pô Ele queria que eu gravasse com uma menina Eu falei, chama uma gata pra mim, Matheus Não, tinha uma específica Quem? Não vou falar aqui Fala Ah, pode falar Aí eu falei, não, mas eu não vou poder arrumar É, tá vendo? Julia Bee Julia Bee Eu falei, traz a Julia Você tá apaixonado nela? Nossa, ela tá muito linda, né? Eu conheci há um tempão, mas ela tá maravilhada Já ficou com ela? Olha, era pergunta sobre o que mesmo que você tava falando? Ele já ficou com a Julia Bee Júlia Bee Já, Léo? O que? Já Eu amo a Julia Bee O que você é melhor, Joyce? Léo, você tá demorando a Julia Bee Não tô O cara já virou outra parada Outra parada Ó Fale a primeira letra do nome da pessoa que mais te marcou até hoje Letra M M? É Quem é essa? Mônica, minha mãe Que coisa mais linda Onde vive? Não Dica, você deu beijos na boca Amor Amor É vida amorosa Ah, é vida amorosa Ah, vou manter a letra M então Quem quer Ah, é só a letra, né? Se a pergunta fosse quem, eu já falava quem era Então fala no meu ouvido, não vou falar Ah, fácil essa Dostei dessa Terceira Fale a primeira letra do nome de uma ex-ficante ou namorada sua que a Jade não gostou Quer uma lista? Ah, cara, não sei, acho que de ter problema teve a menina Que ela bloqueou a amiga dela Que ela bloqueou, bem lembrado, e a minha primeira namorada aqui no começo lá Não gostou? A Jade é muito ciumente Comigo, vê se pode Fale a primeira letra do nome de uma famosa que você achou que tomaria um toco, mas na real se deu bem Você foi tipo assim, ah, vou jogar na sorte A primeira letra Que deu certo É que eu sou um novo Matheus agora, sem problemas Senão antes ia ser tudo nome, não É só a letra Agora eu tô mais educado, menos invasivo E vai ser bom porque daí quem assiste pode brincar com a gente Ah, eu vou Vocês vão colocar aí o teu nome Vou deixar aí, G É essa que eu tô pensando? Não sei É? Não, não, não Pô, eu odeio quando eu falo no ouvido Eu também odiaria, queria que vocês não escutam, mas nem eu sei Então xingo o Léo É, porque também não dá pra eu entrar aqui e jogar E jogar no nome de todo mundo no liquidificador Jogar gasolina na minha vida inteira assim Aí no dia que lança o vídeo é um isqueiro Ô Léo, o que te faz ter ranço de alguém? Ah, mentira Vida amorosa Acho que isso Por você ser famoso, é mais fácil ou mais difícil encontrar pessoas? Acho que mais fácil, né? Tipo, acho que é mais fácil Eu acho mais difícil Eu acho que é mais fácil encontrar pessoas Mas é tão difícil quanto pra qualquer pessoa encontrar uma relação real, forte Não, mas eu acho que pra vocês hétero é mais fácil Pra mim gay é mais difícil É Porque menina, mulher, heterossexual, menina que gosta de homem, gosta de homem conhecido Agora os gays que eu gosto, geralmente gosta de gay que não é tão... Tão exposto Os que eu gosto, mas hoje tá mudando muito, graças a Deus Tipo assim, até eu também tô mudando muito Antigamente eu não gostava de me relacionar, namorar com um gay muito afeminado Hoje eu amo, vejo que tipo, isso foi uma coisa que eu evoluí, graças a Deus Mas é muita construção da gente como pessoa, sabe? Desde que o menininho vai construindo na cabeça, falando que tem que ser assim, tem que ser assim, tem que ser assim E hoje eu sou liberto, graças a Deus Porra Eu... eu acho que... É mais fácil, você falou né Pra mim é uma dificuldade encontrar um amor que dê certo como namoro, como monogamia Então tipo... Faz quanto tempo que você não namora? Ah velho, eu namorei a vida inteira, só que... Só que não deu certo Só que... não, sempre dá certo né, que dá certo... Não, que não deu certo Dá certo no imaginário comum é ser feliz pra sempre Pra mim dá certo é todo mundo evoluir, ser feliz Fiquei evoluído com as respostas do Léo Deram certo sim Roxa Pura Roxa, amizades e inimizades Na sua opinião, quem foi a melhor namorada do seu melhor amigo do Gui até hoje? Do Gui? Acho que pela relação que eu tinha e tal, como tudo aconteceu, vou falar que é a Anitta também Anitta? É, se for pra puxar pro saco o saco de alguém, vão puxar o saco da Anitta né Anitta tamo junto, tá ligado? Amo aquilo, é muito sincero, eu amo Fale a primeira letra do nome de alguém que era seu amigo, se afastou e quer continuar assim Acho que não tem, velho Eu sou muito próximo de todos os meus amigos Assim, uma vez uma pessoa é minha amiga e a gente tem essa consideração de amigo Não tem essa afastação Ah, alguém parou de seguir por enquanto né, por agora Eu tô já mano, você vê? Ontem a gente se encontrou, tipo pra mim a amizade é um negócio que não tem... Que bom Amigo é amigo É verdade Vocês encontraram ontem? Até onde? A gente se encontrou no trânsito Aham Sim Mentira Seguro Leandro Sério? Ah, você encontrou ele no trânsito? Entrando na Raposa, encontrei o Tito e a gente trocou ideia Aí ele falou o que? Te amo Verdade? Me beijou Ah, ele voltou de seguir? Voltou, falou... Ah, voltou de seguir Ele falou... Eu vou deixar de ser amigo Eu vou deixar de ser amigo Porque ele... Parou Eu não concordo com isso, eu tô gay Tá bom Isso aí não pode acontecer Mas é legal a gente respeitar os amigos né, que ninguém é igual a ninguém É verdade Já conheci alguém da internet que não era nada do que mostrava? Fala a primeira letra do nome Um amigo que você ficou e não era nada do que parecia Olha ele rindo, tem sim Léo, para de ser sabonete Algum deve ter amigo Pô, eu não tenho, não sou sabonete não Tipo assim, se eu admiro alguém da internet que eu crio uma expectativa Nunca aconteceu de frustrar, assim Já conheci várias pessoas que tem um alcance grande nas redes sociais e tal E que são zoados e tal Mas eu não... Não teve nada? Não Já se apaixonou por alguma amiga? Contou pra ela? Pô, acho que não Não, acho que quando eu me apaixono por alguém Eu já me apaixono antes da amizade acontecer Pelo menos todas as vezes, é Você nunca ficou amigo de um menino depois que você se apaixonou? Ah, acho que eu posso ter conseguido ser amigo primeiro, mas assim... Mas você já foi nessa intervenção? Sim Fala o nome de uma Complicado né Não, alguém que você já foi apaixonado, pelo mundo sabe Alguém que eu já fui apaixonado Que se encaixa nessa situação Ah, eu tenho uma muito boa Sempre fui apaixonado Pô, assim, que aí eu não... Porque eu também não exponho nenhuma história assim Mas sempre achei a Juliana Paz muito maravilhosa A gente ficou com ela? Não, a Isis Valverde muito maravilhosa A Sabrina A gente se conheceu e fomos amigos, tá ligado? Tivemos um... Mas a pergunta não era essa, era o Joyce Eu não quero entregar quem eu fiquei Eu falo assim, a galera que... Você fala, pô, você tem um crush e aí conhece e fala, pô, da hora demais Tipo, porque... Eu vou deixar, porque, gente O novo Matheus vai deixar essas respostas É, também o que você quer tirar de mim? Já tirou tudo, já abriu todos os meus casos aqui nesse canal Já abriu... Já manda? Já Léo O que faz uma pessoa ser sua amiga? E o que faz ela perder a confiança? Ser amiga? Acho que originalidade, energia assim, risada Eu gosto de estar com pessoas que tem essa troca, tá ligado? E o que faz você perder a confiança? Acho que... Pô, mentira, falsidade Última Consegue ser amigo de ex-ficante ou de ex-namorada sem segundas intenções? Consigo Ficaria amiga do ex da pessoa que você se relaciona? Do ex da pessoa? Sim, mano Eu não... Eu não vejo... Eu não vejo... Assim, ó, eu amadureci muito ao longo da minha vida nesse aspecto Ó, o Gui é um dos seus melhores amigos Você aceitaria de boa se o Gui ficasse com a ex-namorada tua? Que boa Ia achar até da hora Ia? Aham Ficou assim, eu não... Eu não tenho... Eu tento praticar o máximo de não sentimento de posse perante a nada Tipo, eu entendi o quanto o sentimento é Você é tão evoluído, eu queria ser igual a você Por isso todo mundo gosta de você Mas sabe por que, velho? Porque eu... Eu não vejo uma pessoa falando mal do Léo, você vê? Vejo ninguém Ah, eu vejo um pouco, né? Todo mundo fala bem do você Porque... A única vez que eu vi alguém falando mal de você foi na tua frente e eu te protegi, você lembra? Quem foi? Ih, rapaz... Tava eu e você Aí eu briguei com a pessoa Que a pessoa queria falar assim Vou mandar o Léo embora Era uma menina Não posso contar que ela Ah tá, eu sei Ah, mas ela não falou mal de mim Ela falou bravo Mas eu fiquei do teu lado Eu falei, ninguém fala assim com o meu Léo Ninguém fala... É... Mas ela ficou brava Mas a... A parada é que tipo Eu tive muitas oportunidades de praticar essa evolução, saca? Eu falei, eu passei, sei lá Cinco anos novos seguidos, Réveillons com um ex E de todas as maneiras, tipo Tendo acabado de terminar Tendo terminado faz tempo Tendo... Tendo... A menina estando com o namorado A outra estando com o outro E tipo... Eu enxerguei essas situações e confrontei elas de maneiras que eu aprendi muito, tá ligado? Eu falei, pô... Não tem... É mó besteira você... Você... Você deixar esse sentimento Verdade Esse sentimento que... Que não faz o menor sentido que é um sentimento de posse ou alguma coisa assim Te dominar E aí eu tive que lidar com esses sentimentos pra poder, mano, curtir E com o tempo isso ficou muito leve pra mim, saca? Tipo... Eu acho da hora quando eu vejo... Quando eu vejo uma ex minha em casal Tipo... Isso não apaga nada do que a gente viveu Não apaga... Não apaga... Nada, saca? Só se cria Escolhe o último Dourado ou... Dourado Dourado É dourado ou qualquer outro? Azul Então você passou o azul, né? O azul era vida profissional Ainda bem Dourado Por que você criou um novo arroba no Instagram? Você criou? É... Eu tenho o Léo Picon e o Arroba Picon, né? O Picon é uma visão diferente dos meus trabalhos, assim... Tem uma curadoria mais artística Ele vai ser... Ele vai se posicionar em artes plásticas Vai se posicionar como criador, desenvolvedor de coleções É uma parte mais voltada pra arte, assim... O Léo Picon continua sendo minha vida Então dentro do Arroba Picon vai ter uma exploração maior Eu tô... Investindo em profissionais que tragam essa... Essa leitura e tá sendo uma aventura, assim, artística Gostei Com quem você briga mais? Com seu cunhado, com seu melhor amigo ou com sua irmã? Ah, com a minha irmã, sem dúvida Com ela? Uhum... O que mais te irrita no pessoal e no relacionamento? Ah, eu... Quando você tá solteiro, o que mais te irrita e quando você tá namorando? Você menos gosta de ser solteiro ou o que você menos gosta de estar namorando? Eu não gosto muito de... Eu gosto muito da liberdade de estar solteiro, saca? Tá De fazer o que quiser mesmo Na hora que quiser, como quiser, eu venho aqui, você fala eu vou O lance de... O lance de estar solteiro e estar namorando, acho que vai, mano De estar namorando, a pessoa sabe Tá, você falou de estar solteiro E o de estar namorando? Ah, acho que a troca, né? Evolução... Léo, a última O que o João Guilherme fez ou falou pra você ou pra sua família que você não curtiu? Ah, mano, ele pegou um tênis, meu, mó da hora do lançamento E deixou um dele que ele acha que é da hora, que tá no mesmo nível e não tá E ele não destroca Eu sabia que ia ser isso Tá, não deve ter sido isso, é isso mesmo? É, e ele não, mano, tá Folgado, Joãozinho, né? Folgado Quer dizer, aí eu falei na internet, tipo O cara c**** minha irmã e ainda pega meu tênis A galera, ah, isso é jeito de falar Que deselegante Pô, pelo amor de Deus, você falou isso? É Eu acho que isso diz muito mais sobre o desrespeito dele Eu não falei, foi ele? Não, não, mas falando sério Eu falei isso mesmo, então de brincadeira e tal Pô, pra mim, dentro do meu ciclo de amizades geral Deu risada e tal, minha irmã também não constrange ninguém E eu fui muito atacado por uma hipocrisia De tipo, ai, comer, você não come uma mulher Tipo assim, eu vejo que rolou uma luminização assim No comentário da galera, em alguma parte E eu queria vir aqui explicar pra essas pessoas Que pô, não é a palavra, é a maneira que você coloca Se você usa de uma maneira pejorativa Uma maneira Quantas vezes você já não falou, me come? É Eu já falei Ah, jura? Mas eu acho que eles não gostaram de você falar isso de uma mulher, né? Ou da minha irmã, né? Acho que é Por quê? Amigo, aí eu já não sei Aí eu não entendo Deixa a reflexão Por quê? Que não pode falar assim? É, deixa a reflexão É, mano, a parada é comer mesmo Eu acho que é a objetificação do corpo feminino Então Não foi colocado dessa forma, né? Eu entendo todos os Gosto de ouvir os pontos de vista Mas mais rolou isso Daí Teve esse lance que eu zoei ele Porque ele fez isso com o tênis E veio à tona Pra acabar o vídeo Foi Porra, esse negócio foi bem à tona Foi bizarro Acabou o vídeo Acabou o vídeo Tchau Tchau